Olá pessoal, eu sou a Ana Kalini, sou graduando em Letras e monitora do projeto Chafé Literário, que constitui um grupo de leitura de obras literárias e letramento crítico no IFMG Campos Congonhas. O projeto é coordenado pelos professores Tales Moura, Richard Bertolin e Vinícius Linhares. A nossa área de atuação é Letras e Cultura e o nosso foco é o desenvolvimento educacional e social. Tchau!